Tatiane mandou pergunta aqui, como ela quebra uma demanda das bravas? O pessoal tava perguntando lá em cima, se eu não me engano foi a Tatiane também que perguntou Se de fato, se tem né, essa questão de demanda na magia branca ali, na magia natural É claro que o mal existe E como que é quebrado? Claro que o mal, depende, tem pessoas que pode tá fazendo banho em casa Pode tá fazendo uma limpeza energética Vai muito da religião dessa pessoa Por exemplo, o católico, ele vai lá rezar o terço dele Ele, o evangelho, vai no culto de libertação O espiritualista, ele vai buscar Vamos aí o bairro Espirituais pra poder se ajudar Com banhos, com rezas, com orações Você pode tá fazendo uma limpeza espiritual Espiritual você não precisa buscar uma pessoa só pra fazer Você pode tá fazendo na sua casa Passa um pano com anil, toma um banho, acende um incenso Vai atraindo essa positividade que a pessoa consegue Por mais difícil que possa estar a sua situação Eu acredito que pra tudo tem jeito Pra qualquer tipo de demanda Mas depende muito do problema dessa pessoa Ela tá passando por isso por quê? Por que tá existindo, Tatiana, essa demanda na sua vida? É de ordem espiritual? É de ordem material? É um chakra que tá desalinhado? Aí você tem que procurar entender o que tá acontecendo Pra você poder resolver A mesma coisa, uma pessoa tá com uma pneumonia E ela vai tomar um medicamento que não vai resolver a pneumonia dela Tem que fazer o ritual certo pro problema Ali pra poder funcionar Vamos dizer, vai... Eu cheguei lá Qual que é o meu primeiro contato com você? Vai ser tirado um oráculo ali? Pra saber se foi feita alguma demanda pra mim? A gente abre uma evidência Eu gosto muito de utilizar a evidência através das velas Que é a seromancia Que é através da chama da vela Eu adoro fazer Pode falar Eu gosto muito de fazer E é um oráculo como se fosse uma carta Como se fosse um tarô Como se fosse uma pastoral Depende É a forma que você vai se conectar com a espiritualidade Então aí foi identificada uma demanda ali pra mim Vamos dizer que Foi alguém no meu emprego lá Querendo tomar meu lugar Como que é tratado isso? É algo que através do oráculo também vai ter uma resposta Se vai ser um banho, se vai ser um ritual Ou é algo espiritual ali que vem pra você e é passado? Sim, a gente tem essa sensibilidade, né? Muitas das vezes a espiritualidade ela fala com a gente A gente consegue identificar E, por exemplo, tem pessoas que estão passando por algum tipo de demanda Como essa Que um banho ajuda Outras precisam de uma limpeza Outras, às vezes, com outro tipo de limpeza energética Ou mudando uma atitude De, por exemplo, para de reclamar Para de atrair essa energia negativa pra tua vida Já vai resolver Não é uma coisa só Apenas uma limpeza Uma atitude que vai resolver É um conjunto É porque você andar com pessoas negativas Você acaba atraindo aquilo pra você Não tem como Exatamente Não adianta você fazer, por exemplo Um banho Fazer uma limpeza Fazer várias coisas boas E você não mudar Você ficar reclamando o dia inteiro Você ser uma pessoa arrogante Você ser uma pessoa grossa Você vai atrair energias negativas Você, às vezes, está com uma inveja E tem outra coisa Às vezes, às vezes, a pessoa pode não fazer uma demanda pra você Mas tem pessoas que ela tem uma inveja Uma energia tão negativa Que ela te prejudica muito mais Do que se ela for fazer um feitiço contra você E, às vezes, a pessoa pode não ser ruim Ela pode gostar de você Pode ser um parente seu Ela te ama Mas ela tem uma inveja Inconscientemente E ela não quer nem te prejudicar, tá? Às vezes, você gostar muito da pessoa Acaba se tornando obsessiva Você acaba se tornando um obsessor da pessoa Obsessor em vida Exatamente E tem coisas Que não é dessa vida Tem pessoas que traz uma energia De vidas passadas Tem pessoas que estão Com uma maldição hereditária Que tem um problema com o pai Que tem um problema com a mãe Então você acredita em destino? A espiritualidade Eu acredito que a gente nasce com um propósito Todos 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 Ninguém tá aqui por acaso Mas a magia pode manipular esse propósito? Mudar, né? Se arruma, hein? As escolhas da gente também Não só a magia O mal ele tá aqui pra poder tentar Atrapalhar a gente Nessa jornada E muitas das vezes Não é só ele Ele vai lá Vocês já ouviram a história do cavalo? Que ele Que o Que o Lúcifer ele foi lá Era assim Uma historinha Vou contar pra vocês Ele foi lá Tinha dois vizinhos Ele foi Soltou o cavalo Ele quem? Lúcifer Uma suposição Vai, vai, vai Soltou o cavalo Aí ele foi lá Soltou o cavalo Aí o cavalo foi pra casa do vizinho Aí o vizinho foi lá Brigou com outro O outro foi lá Brigou com outro O outro deu tiro no outro Aí o outro tacou fogo no outro Ele só soltou o cavalo Assim, as nossas ações são muito mais implicativas do nosso dia a dia E não acontece com o rosto Do que magia em si Você entende? A gente que colabora pra magia funcionar Exatamente Ele vai Ele vai Mas o mal ele tá ali, claro A pessoa sofre essa influência Mas se ela tiver numa força Se ela tiver numa Numa Frequência Frequência Vai ser mais difícil Pra essas forças negativas Alcançar, atrapalhar Mas aí a pessoa tem que entender o que tá acontecendo com ela Como é que ela vai saber se ela tá passando por uma maldição hereditária A espiritualidade ela é muito Ela é muito Complexa, né Misteriosa Sim A espiritualidade Tanto que ninguém consegue explicar muita coisa até hoje, né Tem pessoas que Passam uma vida inteira E não entendem o que ela veio fazer aqui Olha, por que eu tô nessa Eu tô 30 anos já Acho que a maioria Vem, vai E eu acho que mais uns 30 Qual que é o meu propósito? Às vezes você já tá no meio dele, velho E nem sei, né? É Às vezes quando você descobriu indóido Eu vou dar um exemplo pra você Quando eu comecei a fazer os bagulhos de transmissão Ela fazia tudo de graça lá pro Edu Sofria pra caramba Ela trabalhava sábado, domingo, mano O dia inteiro De graça Achando que Pô, pra tentar alguma coisa Na parte ali do futebol Quando eu fui tentar alguma coisa Conseguiu, deu certo Depois da pandemia Ah, mas se não tivesse começado lá atrás A gente não tava aqui hoje Então assim O teu propósito Pode ser que já esteja em andamento Sim Tá ligado? Eu acredito Só de sentar aqui do seu lado Eu sei que você tá no propósito Eu tô aqui Tô com vocês E eu posso estar falando algo bom Positivo Que vai ajudar alguma pessoa Que tá assistindo a gente Que vai Talvez tirar uma dúvida De uma pessoa Que não tem tanto entendimento Do que tá acontecendo com ela E vocês entrevistam pessoas De todas as religiões Então o público de vocês Vocês estão fazendo algo bom É verdade Só muda a religião Só muda a crença Então vocês têm um propósito Muito bonito Muda a forma de fé Exato E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti